Música Alguns protestantes me questionam do fato de rezarmos para os santos e para Nossa Senhora. Alegam ainda que mesmo que essas almas santas já estejam com Deus nos céus, elas não são oniscientes para terem conhecimento das nossas orações. Ou seja, milhares de pessoas pedindo intercessão de Santa Rita de Cássia, por exemplo, cada uma tem um determinado assunto. Como ela tem onisciência para ouvir cada pedido? Essa pergunta, ela pega alguns postulados verdadeiros e chega a conclusões equivocadas. Mas, ainda que eles não estejam mortos, ou seja, eles estão em Deus, os santos, Nossa Senhora estão no céu e não são oniscientes. Eles não são oniscientes. Então, como é que eles podem receber a nossa oração? Aliás, Raíssa, eles não são nem oniscientes e nem onipotentes, né? E nem onipresentes, é o que eu ouço. Uma pessoa lá no Japão, uma pessoa lá em Portugal, uma pessoa aqui no Brasil, faz uma oração. E o santo escuta? Como que o santo pode escutar se ele não é onisciente e também não é onipresente? De novo, Raíssa, a gente tem aqui uma questão falaciosa. Qual que é a questão falaciosa? Os santos não são onipresentes nem oniscientes. Logo, eles não podem ouvir a nossa oração. O seu interlocutor está entendendo a lógica dos santos que já estão no céu com Deus a partir da nossa lógica dessa carne aqui. No meu lugar é isso. Quem disse que os santos que estão no céu funcionam na mesma lógica da nossa humanidade, do lado de cada eternidade? Então, a primeira coisa é esse equívoco aí, tentar enxergar a eternidade a partir dos olhos da presente realidade. Segundo, e aqui eu vou citar um termo que eu já citei, que é a questão da teoses. O que é a teoses, gente? Aliás, é algo muito enfatizado no cristianismo oriental, mas é uma doutrina católica. Existem algumas doutrinas que uns dão mais ênfase do que outros. E a doutrina da teoses pode ser traduzida como a doutrina da deificação. Calma lá. Eu não estou dizendo que um dia seremos deuses. Não é isso. Teoses ou deificação é que um dia nós atingiremos a visão beatífica de forma tão pura e cristalina, em plena comunhão com Deus, que nós seremos participantes da natureza divina. Sabe esse um corpo e cabeça? Ou sabe esse casamento que nós esperamos entre o cordeiro e a igreja? Um dia isso vai acontecer. Todo ser humano foi criado para isso. Nem todo ser humano vai alcançar isso. Mas todo ser humano foi criado para isso. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. Se nós, aqui nessa existência, já somos coparticipantes da natureza divina, que é o que diz São Pedro, imagina os santos que estão no céu. De modo que Santa Rita pode ouvir milhões de orações ao mesmo tempo, não porque ela é onisciente, mas porque ela está em Deus, que é onisciente. Ela participa da natureza de Deus, que é onisciente. Ela pode receber oração do Japão, de Portugal, do Brasil, não porque ela seja onipresente, mas porque ela está em Deus, que é onipresente. E perceba uma coisa, é só porque ela está em Deus, que ela é capaz de ouvir nossas orações e rogar a Deus por nós. Quem possibilita isso é o próprio Deus criador. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, uma coisa potencializa a outra. Santa Rita de Cássia atingiu plenamente a teoses. Ela é participante da natureza divina. De modo que sim, por estar em Deus, que é onisciente, que é onipotente, ela pode ouvir a nossa oração. Eu acho que essa pergunta, este tipo de pergunta, Edson, é um dos principais motivos pelos quais eu faço o que eu faço. Para não deixar católicos serem enredados em sofismas, em raciocínios equivocados a partir de pressupostos até corretos, e terem a sua fé abalada. Não tem a sua fé abalada. A fé católica é perfeitamente bíblica, lógica e procede da boca de Cristo. A fé católica é perfeitamente bíblica, lógica e procede da boca de Cristo. Por